Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pãozinho caseiro, sem glúten, com apenas dois ingredientes obrigatórios. Quer saber como? Então não sai daí que depois da vinheta eu vou te ensinar tudinho. Então pra quem não me conhece, meu nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduada em emagrecimento estética, sou chefe culinária viva e crudiva há 9 anos. Tô fazendo essa parceria maravilhosa com a Slow Juicer e trazendo essas receitinhas saudáveis pra vocês e vou fazer tudo aqui na minha savana 9, ela vem com 9 bandejas, margem de temperatura de 35 a 70 graus, tem o modo turbo e o modo normal. Ela é muito, muito, muito linda, olha isso gente. E eu resolvi trazer essa receita de pãozinho que eu sempre faço aqui na minha casa e ela é super simples de fazer, fica muito deliciosa. Então bora pros ingredientes, vai precisar de uma xícara de aveia, tô usando aveia em flotos, mas você pode usar tarim de aveia, aveia em flotos finos, aveia em flotos grossos, qualquer aveia, certo? Meia xícara de gergelim, você pode usar o gergelim seco ou ele já pré-hidratado, aqui eu coloquei um pouquinho de água pra ele hidratar, mas não é obrigatório. 4 colheres de azeite de oliva ou óleo de gergelim, tô usando óleo de gergelim, mas se você não tiver, pode usar o azeite de oliva extra virgem. Tô usando aqui orégano em pó a gosto, sal rosa também a gosto, lemon pepper, que é opcional, mas é um tempero muito bom, dá um sabor muito especial ao pãozinho e água. A água não tem quantidade certa, o que é que você vai fazer? Você vai misturar os ingredientes e adicionar aos pouquinhos até só dar uma liga, não é pra massa ficar como se fosse massa de bolo, é pra dar uma liga mesmo, pra ficar parecida com aquela massinha de pão, certo? E agora eu vou só mexer os ingredientes e vou mostrar pra vocês o resto do processo. A gente tem uma dica indispensável pra essa receita, que é opcional, mas faz toda a diferença, é adicionar uma colher de sopa do psílio. O que é que é o psílio? O psílio é uma fibra que dá a consistência e uma consistência bem bacana na receita. E ela é super nutritiva e dá bastante saciedade. Se você não tiver em casa, não tem problema, mas eu recomendo você usar ela, vou comprar pra ter em casa. Certo? Então bora lá. Primeiro eu vou adicionar a aveia, vou adicionar o psílio, o gergelim pré-hidratado, o óleo de gergelim ou azeite, você tem pênis. Você vai mexer logo, ó. E agora vai adicionando a água aos poucos, só pra dar uma liga. Pronto, até ficar nessa consistência aqui, tá gente? Nessa consistência aqui. Você vai moldar em formato de pãezinhos, ó. A gente vai colocar pra desidratar. Vou deixar aqui. Vou ligar. Aqui pra oito horas, a 50 graus Celsius. Quando estiver pronto, mostro pra vocês o resultado. A gente vai olhar pra vocês. a gente vai conseguir a água. A gente vai ver isso. Tá. A gente vai conhecer. Tchau.